Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais o vlog. Ó, o doiguinho tá aqui, ó, filho, dá oi. Oi? Aqui tá vendo coisa? Tá vendo o uau, uau? Vocês? O uau, tá do uau. É, minha rotina com as crianças, o dia que foi trabalhar. Aqui, ó, fala oi, filho. Ai, eu quero pegar o celular. Fala, eu quero pegar o celular. Gente, de chuva. Os brinquedinhos do Diogo. Ficou na chuva. Ó. Tá chovendo, né, filho? Que foi, Javi? Que foi? Tá moiado. Tá moiado? Segunda-feira é assim, ó, parece que sempre passa um furacão por aqui, né? Porque a gente acaba que não faz as coisas no final de semana. E fica bastante coisa acumulada. Daí, como a gente fez as compras da semana, ó, daí já fica mais bagunça aqui também. Aí eu vou estar mostrando aqui o que a gente comprou, depois eu tenho que lavar essa louça. Mais aí. Esse leite. Dois leite. Três. Três leite. Quatro. Quatro leite. Ah, a gente comprou esse aqui, gente, que é diferente, ó. É tipo um miojo, quase. Daí eu comprei três. Um miojo, é isso? Tem um canal no YouTube que eu sigo. Que tava esse aqui, daí eu fiquei com vontade. É da Patrulha Canina. É da Patrulha Canina? É da Patrulha Canina. Aí, depois eu juntei essa sacola aqui. Papel, né? Bolachinha, gente, ó. Foi bem rapidinho, eu fui lá na vendinha e comprei bastante coisinha bem na correria, assim, sabe? Mãe, mãe, mãe. Clube social. O que que é isso? É um bolachinho. Aí tem essa bolachinha doce, que é as crianças doce. Macarrão. Deixa a mamãe pegar e colocar aqui. Esse é suco? Esse é suco. Esse é suco, né? Mãe, faz suco de maranja. O que a mãe faz? Aí tem suco de uva. Ele adora suco de uva. Tem também um lenço, né, pras crianças. Macarrão, né? Tem soquinha. Eu fiquei com medo de acabar tudo, porque aqui em casa já tá acabando, né? Bolachinha da taraquina. Suco. Nescau. Nescau. A mãe já faz, filho. Tem até ele na geladeira já. Aí eu comprei esse macarrão também, porque é arroz. Já tem aqui em casa. E um açúcar. Esse aqui, gente, ó. Coco ralado. Esse é esse. Esse é esse. E mais pacote de suco, sabe? Que coisa bonita. Que? A bonita. Gente, arrumei aqui pra vocês verem direitinho, ó. Foi isso que a gente comprou. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já dei café pro Diogo O Ravi também já papou Porque ele acordou mais tardinho Aí eu Já fiz dormir perto de meio dia ali Eu dei um papazinho pra ele E o Diogo já tomou café da tarde agora Vou botar um desenho aqui Qual desenho que tu quer? Qual? Esse? Terminei de arrumar aqui Organizei tudo Três caixinhas de leite ali Os negocinhos ali Organizei O Dioguinho até me ajudou a organizar Só que eu nem gravei pra vocês Gravei lá pro Instagram Bem rapidinho Gente, eu tô querendo passar um Um extra móveis aqui, ó Daí eu tenho que tirar essas Umas bananas que tá Já ficando Podrinha Vou jogar pras galinhas Tchau 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 Gente, eu vou tá arrumando aqui o quarto Eu não arrumei ainda Eu vou ficar lá na cozinha E já é 5 horas da tarde Pai Você não dá pra arrumar Vou ajudar, mãe Eu já arrumei Ai Tchau Liga Leva lá pro mano, ó Vamos brincar Opa Deu Deu, né Agora esse Agora esse Não, esse cabelo Esse cabelo que eu me guardo Esse cabelo Esse cabelo Esse cabelo Esse cabelo Onde é? Onde é? Onde é? Ô filho, leva você aqui lá no quarto do papai, ó Olha o papai no quarto Lá no quarto Lá no quarto da mamãe Da mãe Cansou? Gente, eu joguei e me ajudou a tirar as coisas da cama, ó Tem essas roupas aqui, ó Do Ravi Que a gente saiu no final de semana Daí eu sempre Coloco umas roupinhas aqui, né Aí o papai tá tirando pra guardar esse aqui E fralda E fralda, né Muita bagunça Muita bagunça Esse aqui eu guardo umas baguncinhas Daí eu boto isso aqui Essa calça ali também Tem que pegar Esses tênis aqui, sapato tá tudo limpo, gente Eu lavei, eu tenho que guardar Aqui Aqui Dá pra mãe guardar Dá aqui pra mãe Aqui Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto